A Escola Nacional de Advocacia do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil realizou o primeiro curso nacional do processo judicial eletrônico para multiplicadores no plenário da OAB em Brasília. O curso de capacitação ao PJE foi resultado da integração do sistema OAB seccionais, escolas de advocacia e caixas de assistência em favor de uma causa importante como é a inclusão digital da advocacia brasileira. O presidente em exercício da OAB Nacional, Cláudio Lamacchia, abriu o curso nacional de processo judicial eletrônico para multiplicadores. Lamacchia falou das dificuldades enfrentadas atualmente pelos advogados ao trabalhar com o PJE. Preocupa muito a direção do Conselho Federal a questão do processo eletrônico se nós fizermos o cotejo da ideia que se tem no país hoje da implementação do processo judicial eletrônico com a falta de estrutura evidente que nós temos em diversos estados da federação. E falo especificamente a questão da internet banda larga, da internet 3G. Nós não temos hoje no país uma telefonia de qualidade, por via de consequência nós temos um prejuízo muito grande no que diz respeito também à internet 3G, que é utilizada para efeitos do processo judicial eletrônico em diversas cidades do nosso país. Isso preocupa o Conselho Federal da OAB, assim como nos preocupa a ideia de que nós não temos ainda um processo judicial de forma eletrônica, que ele seja unificado no Brasil todo. Convivemos com diversos processos diferentes, diversos sistemas absolutamente diferentes, impondo aos advogados muitas vezes uma verdadeira gincana buscando atualizar-se nos diversos programas hoje existentes. Isso é uma luta também do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado, não pôde comparecer ao evento, mas deixou uma mensagem para os participantes. Devo dizer que este curso de multiplicadores, tratando da certificação digital, como também do peticionamento eletrônico, com aulas teóricas, aulas práticas, abordagens diversas sobre o tema, é um pontapé bastante importante e essencial para que o sistema OAB unido chegue ao advogado com a proposta de inclusão digital. O procedimento eletrônico vem, deve vir, para incluir e facilitar o acesso à justiça, e não para excluir cidadãos e advogados do exercício profissional. O Conselho Federal da OAB abraça a todos os multiplicadores, pede que todos vocês se engajem nesta importante luta e façam com que todos os colegas advogados possam se sentir habilitados a ingressar no processo sem papel. Antônio Neildo Ferreira, diretor tesoureiro da OAB Nacional, ressaltou que os multiplicadores têm a importante missão de transmitir uma nova realidade para os mais de 800 mil advogados brasileiros. Nós estamos iniciando uma transição, uma transição radical no funcionamento da justiça, e diríamos assim, na totalidade de um dos poderes da República. E isso tem uma nova dimensão, isso tem uma nova realidade, isso tem novos desafios que a advocacia, por força desse projeto, tem que se preparar. Primeiro, desafio, e como se coloca desafio, por quê? Porque a maioria dos advogados não tem familiaridade com esse novo sistema, sequer com os sistemas que já funcionam nos estados. A presença dos senhores aqui como multiplicadores, a serem formados, é bem representativo disso. Temos uma parcela da advocacia que não tem condições materiais de instalar uma estrutura mínima necessária para operar nesse sistema. Tem uma parcela, e aí, inclusive dos mais idosos, que tem uma resistência, uma dificuldade quase intransponível de assimilar esse sistema. Responsabilidade também, e desafio para os senhores, numa didática, numa estratégia de incluí-los. E tem a questão orçamentária que incube ao Conselho Federal, como o nosso presidente Marcos Nunes já falou, que estamos trabalhando em conversações com o BNDES, com o Banco do Brasil, para conseguirmos linhas de créditos, linhas de crédito diferenciadas, subsidiadas, para possibilitar a advocacia brasileira a se estruturar e se reestruturar para esse novo sistema, que é o processo judicial eletrônico. O conselheiro Luiz Cláudio Alemã, presidente da Comissão Especial de Direito da Tecnologia da Informação da OAB, reforçou a importância de unificar os mais de 40 sistemas existentes. Gostaria também de justificar por que o PJE é aqui, nesse momento. É porque é o sistema unificador, senhores. No meu estado são seis. No estado de vocês devem ter outros. No Brasil inteiro, na minha conta, eram 46. Mas ontem, no CNJ, no comitê gestor do MNI, da interoperabilidade no CNJ, ouvi, escutei um número de 108. Como é que nós vamos treinar em 108 sistemas, senhores? É impossível. Nós clamamos pela unificação. Mas essa unificação, senhores, tem que vir num sistema que tenha o diálogo aberto. Que os advogados possam participar desde o início. Que ele seja interessante, que ele seja intuitivo, que ele seja fácil. Ninguém pode ter preocupação com o processo judicial. Ele não pode ser motivo de dor de cabeça para nenhum advogado, para nenhum juiz, para nenhum servidor, para nenhum jurisdicionado. Nós temos que ter confiança no processo, e para isso o processo tem que oferecer confiança. Nós temos que ter a sustentabilidade do processo, ele tem que ser estável. Ele tem que ter um fácil manejo, manuseio. Portanto, o motivo da minha vinda a este encontro, representando o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, foi justamente trazer essa palavra, que é a do ministro, de preocupação com o futuro do PJE, nessa visão de que ele não seja um motivo de exclusão, mas sim um motivo de inclusão de todos os advogados, de todos os jurisdicionados, e que ele seja uma ferramenta que permita ao advogado trabalhar de uma forma superior ao que vinha trabalhando com o processo físico. Trago, portanto, essa palavra, que eu digo que é uma palavra de esperança e de fé no PJE e também no trabalho que tem sido feito pelo Conselho Federal e pela Escola Nacional de Advocacia. O curso nacional de processo judicial eletrônico foi resultado da parceria entre diretoria da OAB Nacional, comissões de tecnologia da informação, caixas de assistência dos advogados e escolas superiores de advocacia. É um marco histórico, porque é um curso inédito de curso nacional de processo judicial eletrônico para multiplicadores, e isso adveio de um encontro nacional com as escolas superiores de advocacia, em que todas estão integradas, e as escolas, com as comissões de tecnologia informática da OAB, inscreveram representantes de todo o Brasil. Portanto, advogados de todo o Brasil estão presentes nesse curso para se capacitarem e poderem, em seguida, socializar os conhecimentos aos advogados brasileiros nos seus respectivos estados. A ideia, portanto, é que a Escola Nacional de Advocacia, em integração com as escolas superiores de advocacia, possa capacitar os advogados nesse projeto nacional de inclusão digital dos advogados, diante dessa realidade irreversível da nova justiça brasileira, que é o processo eletrônico. Foram 110 inscritos, todos com a expectativa de aprender, para depois compartilhar com os colegas. O curso em si é extremamente importante e tem para a gente poder chegar lá e repassar isso para os outros advogados. Ainda existe uma dificuldade grande, principalmente os advogados mais antigos, a trabalhar com essa integração digital total. A gente vê que o processo eletrônico é caminho sem volta e eu quero, a gente destaca aqui a palavra, uma das palavras da abertura ali, que eu achei muito importante, é de que o processo eletrônico, a gente só pode considerar ele como algo muito bom quando a gente nem precisar mais discutir. Como, por exemplo, é hoje a petição no papel. Gostei muito dessa palavra, acredito que a gente deve buscar isso mesmo e acredito que o curso vai favorecer para que a gente atinja esse objetivo, tornar esse processo de um conhecimento comum, que é o nosso objetivo, de maneira que não vai precisar mais de curso nacional, mas hoje ele é muito importante. O curso é para multiplicadores e a intenção é que a gente possa aprender um pouco mais e levar isso para a grande massa de advogados, que infelizmente não pode, não cabe, não comporta aqui no auditório. Mas a maioria dos colegas, eles também vêm buscando as informações no site da OAB, no site do Conselho Federal, no site da Ordem Aqui Local, que procura também explicar o quanto possível esclarecer o processo judicial eletrônico. Além dos multiplicadores, também participaram do curso vários membros de comissões de tecnologia da informação de todo o Brasil. O pessoal que está aqui já é afeto à área de informática, já tem conhecimento básico do sistema, Então aqui nós estamos dando, está sendo dado dicas, suporte, conhecimento básico, porque uma das dificuldades do sistema é essa questão da advocacia não estar tão apta ao processo judicial eletrônico. E isso nós vamos deixar eles aqui plenamente qualificados para peticionar, para elaborar os seus arquivos e para acessar o processo judicial eletrônico. O curso foi transmitido ao vivo para todo o país pelo site da OAB. E quem assistiu teve a oportunidade de aprender mais sobre o PJE, com aulas teóricas e práticas. Estamos em uma era de comunicação direta, online, e este curso está linkado a isso. Além do mais, este curso está sendo gravado, vai ficar hospedado no site da ENA, da Escola Nacional de Advocacia, no site do Conselho Federal da OAB, para que todo advogado possa tirar a sua dúvida, possa efetivamente, se quiser, assistir de novo ao curso e até mesmo gravar no seu computador. É ter um acesso amplo e restrito de um curso de qualidade que visa efetivamente incluir o advogado na nova era digital.